Eu já falei aqui no passado sobre o que é o pão ovo, que é esse bolo de carne frita recheado com ovo. É um clássico inglês, tem nas principais feiras de rua, tem em restaurantes. E tem esse daí, eu comi num lugar chamado Mercado Metropolitano, que é uma coisa meio nova aqui em Loures. É como um grande mercado só de comida de rua. São várias barragas. Demolição das casas. E tem um especializado em comida inglesa, claro. E um dos pratos que eles servem lá é esse...